Oi gente passada não tive tempo de maquiar só passei um gloss e lembrando vocês estão gostando do meu vídeos na cozinha com montilla então é isso ó toca o Sininho de um like e me disse ele eu tô com a chapa frouxa a voz tá diferente ó aqui ó o livro o livro da boneca vem aí então vou fazer uma receita Chico balanceando tá passando o nome e aqui estão os ingredientes banana ovos açúcar creme de leite aí troquei creme de leite leite condensado leite e maisena ou amido de milho você decide então eu vou mostrar passo a passo da receita aí tá passando fecha no meu olho e já tô aqui de volta o que que há já estou com a minha panela finíssima o que que eu vou fazer jogar uma xícara de açúcar e começar a mexer aquele truque até formar aquele caramelo babadeiro tá bom e é parte por parte eu volto já mas sim fechando no meu livro já fez o seu pedido até virar um caramelo hein gente quando virar o caramelo eu volto tá bom peneirar só as gemas olha bem ó peneirar gemas nem vou precisar coisa ali ó só puxa tudo que aquela coisa né gente não desperdiça nada nada essa receita vai ficar babado a menina sempre ó de olho e eu mostro quem é a menina hein gente você só peneira já vou ó e vai fazendo aquele truque ó precisa nem passar a colher é ó e peneira peneira e vai pensando peneirando 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 e batendo aquele bolinho lá embaixo sempre numa peça maravilhosa essa peça minha de cristal tá passada dando continuidade ó já peneirei aqui o ovo a gema vou colocar o que 500 ml de leite ó e uma caixa de leite condensado moça quem sabe a moça não ai será que alguém depois vai querer lember a caixinha e ai gente as formigas e aí ó você deixa aqui você vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo a banana no fogo e o outro creme ó deixa sair da caixinha e eu volto já já ó o açúcar tá vendo já virou aqui e olha que delícia e o que você vai juntar aqui uma caixinha de quantos ml 200 ml 200 ml de creme de leite ó e sempre misturando gente lembrando ó Jussara por favor hein Jussara dá uma ajuda para a gente e aí você vai mexendo até soltar misturar o creme de leite com açúcar dá uma baixadinha no fogo ó que delícia e depois aqui que você vai fazer juntar a banana ai estou passada e aí vai mexendo deixa o foguinho baixo tá bom para não tombar o doce da boneca e não ficar empedrado também olha a textura que já foi o creme de leite com açúcar e o que que eu vou fazer agora juntar as bananas até ela daquela encorpada ai gente vocês estão passada com a receita né menina a minha nossa e postando divulgando ai você desliga o fogo e mistura bem a banana aqui ó olha que delícia a menina tá passada né querida a gente ó ó fechou voltei olha aqui então olha misturei o leite o leite condensado a gema e a leite moça eu já falei né bobagem agora ó uma colher de amido de milho ai eu falo maisena mesmo viu gente e ai você dá uma mexida aqui dá uma mexida para des dissolver e você vai para onde? para a panela que já está lá no foguinho baixo só dissolver o amido de milho por que medo de milho? porque vem do milho? fala isso para mim gente ou é maisena não é verdade? então vamos lá depois que eu ó ai tem que deixar porque a maisena deixa aquelas pelotas vamos para onde? para a panela vem comigo tá olhando? agora você despeja na panela e aquele truque gente mexendo sempre mexendo sempre ó não pode parar de mexer até pegar dá o ponto a consistência gente então olha o creme já está pronto você vai pegar uma marinex finíssima se tiver uma marca marinex possa quem sabe você ganha outra e despejar ó despejar todo esse creme na sua marinex coisa fina coisa chique despeja tudo gente aquela coisa não deixa ficar nada para a pessoa querer dar aquela raspada aquela lembida ó aí você colocou tudo eu volto daqui alguns minutos só para mostrar só um minutinho deixa eu pôr essa colher aqui no prato e pôr isso na pia olha lá então depois mesmo sem esfriar o creme a batata aquela caramelizada banana maybe o que que eu falei a mas ivo dá a gente vai brincar hein gente ó ó depois você pega a sua banana caramelizada mesmo com creme ena gente no truque você vai jogando ó vai jogando a banana fazendo coisa de menino ó sempre aquela panela finíssima da pol u shop caríssima Quem sabe a Polishop não vai me mandar uma E vai, ó Vai jogando sua banana No creme, ó Tá dando água na boca já, gente? Ó os Alibã lá fora Ó os Alibã fazendo barraco no meu bairro Ai, gente, um bairro finíssimo Sem atrata Olha lá Já, gente, me perdoe, viu? Vocês estão passados, ó Você joga toda a sua banana Daquela misturada Pra ficar todo completo, ó Não ficar em nenhum lugar faltando banana Ai, quem gosta de banana E é isso, daqui a pouco Eu vou vir finalizando Com o quê? Falo já já Para o meu roupão, ó Silvete, coisa fina Foi um recebido maravilhoso Então assim, olha Com aquelas claras Deu, ó Uma xícara de café Ui, meu telefone E meia, ó Então Pra isso, ó Uma xícara E aí você vai pegar o quê? Uma, duas xícaras e meia De açúcar refinado Aí você vai pôr aqui Duas xícaras e meia Como eu pus uma xícara e meia Vai ser Três xícaras e meia de açúcar refinado Ó, uma Vamos contando, hein, gente? Olha a matemática E você vai mexendo aqui, ó Isso você não vai poder parar de mexer Com esse merengue Uma xícara, já coloquei Duas São seis xícaras e meia, hein, gente? Faz a boba Não fazer A matemática Certa, hein? Olha aí Ó, ó E o apetite Ó, gente E sempre mexer E meu telefone tocou Eu queria saber Será que alguma vizinha Que tá sentindo o cheiro Três Foi isso? Três Ai, me perdi Não, três Agora falta só meia Ai, o telefone Será que é um boy? Tá vendo o cheiro Do que tudo E da boneca Pronto Então Três xícaras e meia De açúcar Refinado E agora você tem que ficar mexendo Até dar aquela consistência Tá bom? E olha o livro, gente Faça seu pedido Caixa postal E daqui a pouco A gente vai deixar o nome Da minha caixa postal Aí embaixo Pra vocês Tá bom? Olha lá, gente Pra fazer o merengue, ó Quando tiver nessa consistência Você põe na sua batedeira Mas como eu tô fina Eu tô com essa peça A minha maravilhosa De Ai, do que que é mesmo, gente? De cristal Ai Vocês tão passada Que eu tô dando close, né? Recebido, essa louca Agora tudo é recebido, né? Vai eu não trabalhar Pra comprar minhas coisas, não, né, gente? Aí você rapa tudo, olha E aí você coloca tudo Nessa Ou se tiver batedeira Liquificador, meu amor Ih, a casa caiu Minha batedeira Não vou mentir Eu tô sem a panela A, o Vocês entenderam, né, gente? Porque eu tô sem Ó E aí eu vou bater Durante Aí eu quero tirar tudo Ó Sem ter um pouquinho a mais Vou começar a bater Durante dez minutos Aí você pega aqui, olha Aí adora a sushi Põe o fio pra cá Será que eu vou saber bater? Só um minutinho, gente Que eu vou... Ah, liguei E aí, ó Dez minutos Ó A gente vai ficar aqui Relógio Matei, dez minutos Tá quase no ponto, hein, gente São dez minutos batendo É menos que fosse bater o bolo Roda 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 Tá adorando A cãibra na mão Aquele seu merengue, olha Nessa Olha aqui, ó E jogar em cima do seu Chico Você põe tudo Você põe tudo em cima Do Chico, hein Gente, chegou ao final Minha receita Chico balanceado Olha que lindo Olha que bandeja Maravilhosa Então agora você deixa Na geladeira De um dia pro outro E sirva na sobremesa De amanhã Entre no meu canal Toca o sininho Dá o like Se inscreva, gente Por favor Tá bom? Vai lá Ver todas as receitas Ó Meu livro, tá bom? Um beijo E até a próxima receita Tchau Sempre fechando nas joias Tchau